E aí povo, hoje a gente vai falar mais de compras da Shein Eu sei que às vezes vocês pensam A Gabi está completamente pirada Ela não para de comprar na Shein Na Shein Mas ó, eu tô fazendo vários desapegos lá na Shopee Então quem quiser comprar roupas que eu tô desapegando Eu vou desapegar de muita coisa De maquiagem, de cosmético Muita coisa legal Que vai sair a preço assim, de banana Inclusive a banana tá cara, né? É ó Bob tá aí, dá um oi Oi galera É, é só procurar lá na Shopee Bazar da Gabizank, igual tá escrito na tela aí Ó, Bazar da Gabizank Gente, a galera já arregaçou, comprou um monte de coisa Mas tem muita coisa da hora ainda lá, hein? Tem muita coisa boa Mas eu vi que eu botei umas rasteirinhas A galera não quis muito, porque tá inverno, né? Sim, mas compra pro verão, compra muito barato O verão ou inverno vai acabar agora em setembro, tá? Sim Só diga isso pra vocês E é tudo rasteirinha novinha Eu quero começar dando uma dica pra vocês Pra poder apresentar minha primeira compra Eu descobri esse Insta aqui, ó Arroba Larissa Underline Costa Underline E ela faz umas postagens assim, ó Marcas de luxo versus Shinn Que agora tá uma ascensão loucura De consumismo de marcas de luxo De bolsas caríssimas Que eu não tenho coragem de comprar ainda Mas assim, ó Eu peguei essa bolsa aqui Que ela deu aqui uma ideia A bolsa da Balenciaga versus a bolsa da Shein Que é essa que eu peguei Ó, a da Balenciaga custa R$5.900 E a da Shein custou R$93 E ela é linda Não que eu, tipo, nossa Quero me passar por ter uma Balenciaga Não, é o... É o... É tudo horroroso Essa não é horrorosa, não Olha que bolsa linda, gente Ela tá um pouco marcadinha aqui Porque ela ficou guardada Eu recebi isso aqui tem um mês, tá? E nem usei ainda Só pra mostrar pra vocês Essa bolsa aqui Eu achei ela maravilhosa Eu achei que a... Sim, ela tem alguns pequenos defeitos aqui, né? Não é aquela perfeição Mas eu achei o material dela muito gostosa Ela tem um cheirinho Mas não é cheiro... Aquele cheiro é muito forte O zíper dela, ó Ele é mais grosso Eu tô descobrindo junto com vocês Porque eu nem abri Nossa, ela é bem espaçosa Eu vou botar meu celular aqui Ó Cabe bastante coisa Ai, ela é muito linda As vezes eu tô apaixonada É um branco bonito, né? Vamos ver aqui a alcinha Ela veio com duas alças Uma alça pra você levar ela na mão Tá vendo? Uma alça menor E uma alça maior Eu não tô entendendo Porque um lado É como se fosse o cinto Tá vendo? Ah, eu acho que é isso aqui, ó É uma alça só Você vai fazer isso aqui Você vai juntar Ah, pra você regular É, pra regular o tamanho Ela só veio solta Aí faz isso aqui Agora sim E aí você prende Isso aqui, ó Um aqui na frente E o outro aqui atrás Mostrei, Bob O que vocês acharam? Eu achei ela linda, gente Dá pra levar ela na mão assim E dá pra usar ela lateral Olha, olha o look de centavos da pessoa Aqui, ó Aqui a blogueira de milhões, ó Nossa senhora, hein? Comprando a bolsa cara da Valenciana Ai, gente, me perdoem Eu não tô nos meus melhores dias hoje Eu vou dar nota 10 pra essa bolsa Porque eu compro Não, não vou dar nota 10 não Vou dar nota 9 Porque eu compro muita bolsa na Shein Já vi muita bolsa ruim Essa é uma das mais legaizinhas Ela tem alguns pequenos defeitos Aqui na costura Mas você pode simplesmente, ó Tipo, cortar esses fios Sabe? Eu achei o material bem gostoso Ela não é aquelas bolsas muito fininhas Ela é mais estruturada Não veio com aquele cheiro super forte Nota 9 Para a dona Shein Vou querer mais Desde já falei pra vocês Que eu tô gostando muito de comprar Nessa linha aqui da Shein Cadê meu celular? Deixa eu dar uma dica pra vocês Ó, quando vocês... O que eu gosto muito de fazer Na hora de escolher peças da Shein Ao invés de eu simplesmente Entrar aqui no aplicativo E ficar vendo O que ele me recomenda Que muitas vezes não tem peças tão legais Ou peças com uma qualidade mais inferior Eu vou aqui em categoria Aí eu vou aqui embaixo, ó Marcas E aqui tem as marcas São as submarcas da Shein Ó, aí eu clico aqui em Daisy Aí ele vai me mostrar todas as roupas Que tem de Daisy Ou aqui, ó A Lovelet Que é uma marca que vende Roupas muito confortáveis Roupas íntimas Nossa, eu comprei umas calcinhas, gente Nessa marca Muito boas Todas as marcas A Motif Enfim Eu recomendo que Caso vocês queiram Comprar roupas com mais qualidade Que é o que eu digo Pra vocês fazerem Em vez de ficar comprando roupa Muito de qualidade ruim Mais descartável Pegar dessas marcas Que tem uma qualidade maior Porque por mais que o preço Seja elevado em comparação Com a Shein É ainda muito mais barato Do que comprar aqui Em alguns lugares Digo pra vocês Vamos lá Daisy tem uma qualidade muito boa Eu fui influenciada Pela minha irmã Escolher esse casacão aqui E olha que lindo Ó, ele é tipo uma bomber Só que ele é uma bomber Oversized Sabe E ele é de corinho É todo forrado Lindo Vou botar aqui por cima mesmo Pra vocês verem A Daisy Ela tem uma coisa Que se você usa M no Brasil Você vai ter que pegar Tipo G Ou GG na Daisy Porque eles tem O formato de As modelagens São bem menores Tá Então 6 Porque o P Ele é um PP Gente A qualidade É 10 de 10 Sério Ela é super estruturada Super quentinha Por causa desse forro Ela é gostosa De vestir E por mais que ela seja Desse corinho Assim Ela não é aquele corinho Que tipo Não pega o formato Do seu corpo Que fica uma coisa assim Odeio jaqueta de couro Que ela é dura E não pega o formato Do corpo Já essa não Ela Sabe Ela veste você Essa é a questão Eu amei Ela tem esse elastiquinho Aqui Não vejo a hora De usá-la A gente quase não sai Né amor Não tá saindo Nenhum filme bom No cinema Aqui é o casal Heterotope Só vai no cinema Tá galera Não faz outra coisa Da vida Vou pilotar uma moto Não mas eu amei 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 Deixa eu mostrar Mais de perto Pra vocês A qualidade Vou tirar Ó aqui Ela tem um elástico Tá vendo O forrinho dela É mara Sim pode comprar Sem medo Que vocês não vão se arrepender Temos o selo Gabrielinha de aprovação Vocês sabem que aqui A gente fala todas as verdades Vamos pro próximo Que é Eu estava louca Para abrir essa camisa E utilizar Inclusive já peguei Mais cores dela Quer dizer Eu abri Dei uma fuchicada Mas não usei Também é da Daisy Ela tá toda amassada Olha esse tom de rosa O momento barbicor Que tá rolando É perfeito Pra usar essa camisa Gente Ela tá amassada Mas ela é linda Vai por mim Acho que eu vou até Passar pra galera Conseguir ver Ó Ela é bem molinha Consegue ver Eu amo camisetas molinhas Não gosto daquelas Camisetas de algodão Que é aquela coisa Eu odeio No geral Roupas que você veste E a roupa fica Sabe Não pega o formato No seu corpo Parece que não foi feita Pra você Essa daqui Eu vou vestir Pra vocês verem Ela é bem molinha Ela tem esses dois bolsos aqui Vamos vestir mais fácil Olha que linda Essa camisa É isso que eu falo Pra vocês Eu gosto que a roupa Me veste Caia em mim Amor O que você achou? Gostei De 10 a 0 O que você achou? Eu achei 10 10 a 0? É claro Gente Ela tem esses detalhes Que são essas nervuras Na peça Mostra aí de perto Pra galera ver Que são essas nervuras Aqui, tá vendo? Então isso aqui não é amassado Que eu já passei ela Olha como que ela é gostosa Como ela é leve É uma camisa muito legal Pra você fazer vários tipos De composição Usar ela toda fechada Sabe Um look mais social Uma coisa mais clássica Ou se você for mais descolada Uma garota jovem De apenas 19 anos Você pode usar assim também Com um topzinho por baixo Porque ela é oversized Eu tenho todo meu amor Por essa camisa Calma aí gente Ó Ô meu Deus Essa daqui é sutiã Sutiã da Shein O sutiã é tudo cagado Não é um top, tá? Tá muito feio isso aqui Mas ó Nota 10 Pode comprar sem medo Vocês não vão se arrepender Ela é linda Ela veste bem Ela é leve Ela é gostosa O tecido é 10 De 10 Uou O próximo gente É um biquíni Um biquíni Porque teremos viagem Aí mais pra frente Não falarei pra onde ainda E como eu já tenho Uns biquínis bem lisos Eu queria umas coisas Mais floridas Mais coloridas Na Shein E eu gostei desse daqui Por causa desse Desse modelo Tá vendo? Eu não vou vestir ele Agora tá frio E eu não quero exibir Meu corpo palmito Entendeu? Só quando tiver bronzeada Que vocês vão ver lá no Instagram Mas ó Ele é daqueles Que você consegue amarrar Na cintura Na cintura não Nas costas Sabe? Em vez de você amarrar aqui em cima Você simplesmente Põe os braços assim Ó Bota aqui os peitos Amarra aqui atrás Dá pra dar uns laços De jeito diferente Deixa eu ver como tá ficando aqui É isso ó Dá pra ter uma noção Gostou amor? Gostei Você acha que eu vou ficar Uma grande gostosa? Ele tem vergonha Fala assim Você vai ficar uma grande gostosa Meu amor Somos um casal mais heterotope do mundo É E a calcinha É de amarrar Eu acho que a calcinha Vai ficar grande Porque eles tem uma mania De fazer calcinha muito grande lá Tipo Olha o tamanho Isso aqui Vai ficar Aqui ó Aqui no umbigo a calcinha Não é grande? Ó Que comprido É uma coisa Fala Com calcinha cintura alta Muito grande Ainda colaram a proteção do lado errado Viu? Parabéns aí pros envolvidos Colocaram errada a proteção Mas eu gosto de calcinha de amarrar Porque você consegue regular Tem gente que tem menos quadril Mais quadril Como eu que tenho menos quadril Eu gosto Vamos ver se vai ficar boa Eu não experimentei ainda E agora dá pra devolver tá As coisas na Shein Comprei umas bolsas aí Que eu não gostei E aí eu devolvi tudo Foi super rápido a devolução E é isso Só dando a dica pra vocês mesmo Vamos pro próximo Comprei outro biquininho também Eu falo comprei Mas isso daqui Foi a parceria que eu tenho Entendeu? Então na verdade Eles me mandaram Eu escolhi Eles me mandaram Ai que lindo Olha como a calcinha é grande Mas eu acho que vai ficar legal Ó Essa calcinha já não é Mais tão gigantesca Igual a outra Ela é maiorzinha atrás E dá pra você Fazer isso aqui Ó Uma calcinha estilo cortininha Olha o tecido gente Que gostosinho Tamanho extra small PP E a parte de cima É igual a florida Ó Naquele mesmo formato Tá vendo? E o legal é que eles vêm com bojo E dá pra você tirar o bojo também Caso você não queira Eu tava falando da Daisy pra vocês De tamanhos E essa camisa que eu peguei Foi tamanho M Tá? Só pra vocês terem noção Eu queria que ela ficasse mais oversized mesmo E ficou como se fosse um PP oversized Porque as peças são bem pequenas Agora vamos para o próximo Daisy Lass Eu ainda não entendi qual é o Lass do Daisy Mas enfim Eu escolhi pelo modelo da calça Mais uma calça nude E essa tem cara de que vai ficar certinha Que eu não vou precisar ajustar nada Olha que linda gente Eu tô muito gostando dessas calças assim Estilo alfaiataria E eu já vou vestir ela com essa mesma camisa Pra vocês verem Eu falei que ia ficar com a mesma camisa E troquei Porque eu já mostro pra vocês Ó A calça ela tem um bolsinho aqui E ela serviu certinho Diferente da outra da Daisy Que ficou sobrando aqui Parecia que eu tinha cagado na frente Essa daqui ela ficou certinha Olha que linda Ela tem esse botão lateral Zíper aqui E um outro botão aqui por dentro Eu achei que ficou muito boa Ó E no pé também Mostra o pé aí ó Tá vendo? Não vou nem precisar fazer barra Perfeito Pro meu tamanho de 1,53 Pra uma pessoa bem magrinha Agora Voltemos a falar Dessa camisa Que eu já mostrei Uma versão dela pra vocês Em outro vídeo Que eu queria um azul Aquele azul mais old money E eu me apaixonei por ela Porque cara Sério As melhores camisas que eu tenho São da Daisy Entendem isso aqui? Ó Olha como que ela é molinha Quem segue a Lu Rossi Vai entender o que eu tô falando Eu amo as camisas que ela usa Porque ela consegue Deixar um decote Ai Bem profundo assim Bem natural Uma camisa mais jogada Vou até tentar botar ela aqui por dentro Calma aí Tá vendo como ela Veste bem Não é aquela peça que fica Oh Deus que peça dura E tal Olha que linda gente Chiquérrima Uma vibe muito elegante Inclusive Eu achei Ó Ela é super molinha E ela tem elastano Ela é super confortável E quentinha também Viu? Então é uma camisa Que você consegue usar Até no inverno Porque Eu sou friorenta Claro que eu não conseguiria Usar ela sozinha Colocaria uma segunda pele Mas daria pra sair Com uma segunda pele E ela Porque ela é muito Muito gostosa É uma peça Que vocês não se arrependeriam Que eu não me arrependi E eu quero já Outras Todas as outras cores dela Porque ela é muito boa Olha isso aqui Qualidade nota mil Ó Eu vou deixar o código De todas essas peças Aqui na descrição Junto com o meu cupom de desconto Que dá 15% Que inclusive eu uso pacas E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E a gente se vê no próximo Tchau